Música Boa tarde meninos e meninas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a nossa aula da semana. E aí, vocês já estão preparados para a aula de hoje? Já encontraram um local tranquilo, sem distrações? Já separaram todo o material? Que bom! Mais uma dica, vão ao banheiro, bebam água antes da aula começar. Assim, no momento da aula, vocês não vão precisar pausar o vídeo, ter alguma distração para precisar ir ao banheiro beber água, tá bom? Música Música Então, como a nossa agenda mostra, hoje nós vamos estudar a conjunção. O que são as conjunções, quais são os tipos de conjunção e onde e como devemos usá-las, tá bom? Mas antes, nós vamos corrigir a nossa atividade da semana passada, que foram as páginas 80 a 83 da caligrafia. Então, peço que vocês abram aí a caligrafia de vocês na página 80 para iniciarmos a nossa correção. Aqui na página 80, está falando sobre o conteúdo da semana passada, que é pronome. Pronome possessivo. Leia o texto a seguir. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Releia o primeiro verso do poema e copie no espaço a seguir. Minha terra tem palmeiras. E destaca que minha é um pronome possessivo da ideia de posse. Segunda questão que está na página 81. Copie as frases, substituindo a estrelinha roxa, por pronomes possessivos do quadro. Nós temos aqui no quadro os pronomes seus, meu e nossos. Página 82. Agora, pronomes demonstrativos. Leia a cantiga a seguir. Se esta rua, se esta rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, para o meu, para o meu amor passar. Acho que todos vocês já ouviram essa cantiga popular. Copie o primeiro verso da cantiga. Se esta rua, se esta rua fosse minha. A palavra esta é um pronome demonstrativo, que é usado para demonstrar. Segunda questão. Complete as frases a seguir com os pronomes demonstrativos do quadro. Temos o pronome esta, essa e aquela. Lembrando, esta é quando está com a pessoa. Essa é quando está com alguém ali pertinho. E aquela é quando já está mais longe. Então, vamos lá. Esta mochila é minha, que ele está segurando. Essa mochila, que ele está apontando, é da minha irmã. Aquela mochila é do meu primo. Então, esses são os pronomes demonstrativos. Agora, vamos falar de conjunção. O que são as conjunções? Esse conteúdo, ele começa na página 238 do livro de vocês. O livro de vocês traz esse conteúdo de uma forma bem resumida. Nós vamos aprofundar um pouquinho, porque na apostila, ele já pede com mais detalhes as conjunções. Já pede os tipos de conjunções, as classificações. Coisa que aqui no livro não traz. Então, se você quiser até mesmo copiar os slides, para você ter essas informações, você pode copiar. Quando eu falar, você pausa, copia. Ou então, você assiste a aula toda e ao final, você retorna só para copiar. Certo? Então, vamos lá. Estou falando para copiar no caderno, porque essas coisas que eu vou apresentar nos slides, elas não estão aqui no livro de vocês. Tá bom? Conjunção. Conjunção é a palavra que liga orações ou palavras de função semelhante numa mesma oração. Ou seja, é uma palavra que liga frases ou termos de uma frase. Orações são frases, tá? Orações, quando a gente fala aqui, a gente vai falar muito de orações, são frases. Então, orações são frases que possuem verbo. A gente vai ver mais à frente um pouquinho a diferença entre frase e oração. Mas aqui para vocês agora, no conteúdo de conjunção, sempre que eu falar de oração, pense que é uma frase. Tá bom? Então, a conjunção, ela serve para isso. Para ligar duas frases ali que você escreveu. E vamos ver como isso acontece. As conjunções, elas podem ser coordenativas ou subordinativas. Aqui são as classificações. As coordenativas e subordinativas têm uma diferença. As conjunções coordenativas, elas ligam orações independentes. Ou seja, uma oração não depende da outra para fazer sentido. Apenas estão ali unidas pela conjunção. Mas se você coloca um ponto, elas continuam tendo o mesmo sentido. Elas não dependem umas das outras. E existem diferentes tipos de conjunções coordenativas. São elas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Cada uma dessas, a gente vai ver exemplos e como identificar. Vamos começar pelas aditivas. As coordenativas aditivas são aquelas conjunções que ligam dois termos ou duas orações expressando uma ideia de adição. E o que é adição, pessoal? É uma soma, é um acréscimo. Exemplo, e, nem, mais ainda, mais também. Então, quando você está escrevendo uma frase, está escrevendo várias frases, você está acionando uma a outra com essa ideia de soma, com essa ideia de adição. São conjunções que estão dentro das coordenativas aditivas. Vamos ver na frase o exemplo? A casa estava arrumada e havia pessoas limpando. Então, a casa estava arrumada e, além de arrumada, adiciona mais uma informação. Havia pessoas limpando. Essas são as aditivas. Agora, as adversativas. As adversativas, elas já expressam uma ideia de oposição, de contrário. Um sentido contrário ao que já foi dito. Exemplo, mas, porém, todavia, contudo, senão. Na frase, eu ia sair de casa, porém, começou a chover. Então, agora, ela não vai sair mais, porque começou a chover. Então, porém, está dando uma ideia de oposição, de contraste. Ela não saiu, porque começou a chover. Alternativas. Ligam dois termos ou duas orações, expressando a ideia de alternância, de uma opção. Exemplo, ou, ou, ora, ora, quer, quer, já, já. Essa aqui fica mais fácil a gente identificar, porque ela vai ter essa repetição. Na frase, o bebê ora chorava, ora sorria. Então, vai haver a repetição dessas expressões, dessas conjunções. Então, vai ficar mais fácil para a gente identificar. Mas, dá essa ideia de uma opção. Ora, ele chorava, ora, ele sorria. Uma alternância. Tinha hora que ele chorava, tinha hora que ele sorria. Outra questão, na questão da opção. Quando a pessoa fala assim, ou faça isso, ou faça aquilo. Então, alternativas. Por isso que dá essa ideia, né? De uma opção, uma alternativa diferente. Ou, então, uma alternância ali, dentro do sentido da frase. Vamos agora para as conclusivas. As conclusivas, como o nome fala, dá essa ideia de conclusão. Então, nós temos logo, por isso, portanto, assim, pôs. Estudou bastante, logo, passou na prova. Logo, é uma conclusão. Por quê? Ele passou na prova, porque tinha estudado. Então, é uma conclusão. Explicativas. Como o nome também já diz, estabelece uma explicação do que já foi dito. Por exemplo, que, pôs, por quê, portanto. Na frase. Ela comeu bastante, pois estava com muita fome. Então, aqui está explicando. Por que ela comeu bastante? Porque ela estava com muita fome. Está dando uma explicação. Então, essa conjunção é uma conjunção explicativa. Agora, para fixarmos esse conteúdo na nossa mente, vamos fazer a nossa atividade. Páginas 239 a 241. Que vai falar sobre esse conteúdo de conjunção. Que é essa atividade que está no livro de vocês, tá bom? Então, eu peço que vocês pausem o vídeo. Tentem fazer sozinhos, vocês já sabem. E lembrem, quando a gente fala de conjunção, é melhor a gente pensar no sentido daquela frase. E não na conjunção em si. Ah, logo é isso. Ah, porém. Não, às vezes a mesma conjunção. Por exemplo, a conjunção pôs, ela pode ser uma conjunção que vai ter um sentido em uma frase. E um outro sentido em outra frase. Então, pensem no sentido, tá bom? Então, pausem o vídeo e façam a atividade de vocês. Depois, vocês retornam para a gente corrigir. Agora que vocês já finalizaram, vamos começar a nossa correção aqui na página 239. A primeira questão da página 239, ela diz assim. Marque um X nas frases que tem conjunção. Então, dessas frases aqui, onde é que a gente encontra conjunção? Nós temos conjunção na frase. Eu gosto de ler, mas gosto de passear também. A conjunção aqui é o mas. Próxima. Próxima. Fui à festa, porém não levei meu primo. Porém, é a conjunção aqui. E a próxima que apresenta conjunção. Maria não veio, pois estava com dor de cabeça. O pontinho pede assim. Desenvolva as frases que você não marcou um X utilizando uma conjunção. Aqui é uma resposta pessoal, né? Quero um pedaço de bolo. Aquele homem anda sobre brasas. Você vai ter que pegar essas duas frases e formar uma frase que tenha conjunção. Por exemplo. Quero um pedaço de bolo, mas não estou com fome. Por exemplo. Aquele homem anda sobre a brasa, porém não se queima. Então, você vai colocar aqui essas frases que você vai criar. Agora, a segunda questão. Reescreva no caderno as orações abaixo, ligando-as com uma conjunção. Então, nós temos aqui. Ah, ontem fui ao cinema. Ponto. Levei minha irmã comigo. Como é que ficaria essa frase? Ontem fui ao cinema e levei minha irmã comigo. B. Ivete quer adotar um gatinho. Ela colocou redes na janela. Ivete quer adotar um gatinho, por isso colocou redes na janela. C. Passei o fim de semana em casa. Preciso estudar muito. Passei o fim de semana em casa, pois preciso estudar muito. D. O trem parou na estação. Ninguém desembarcou. O trem parou na estação, mas ninguém desembarcou. A terceira questão, ela diz assim, complete as orações com base nas conjunções destacadas. Ela também tem respostas pessoais. Mas, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Temos aqui. A. Fui à aula hoje porque... Não fui à aula hoje porque estava doente. B. Juliana queria fazer boa prova, por isso estudou a semana toda. C. Vou sair com você, mas não comprarei nada. D. Você sabia que hoje teria prova, portanto, chegou o cedo. Aqui foram exemplos que eu coloquei, mas você pode ter colocado outros exemplos. Tá bom? Aqui são só alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Agora, nós vamos para a página 240 e 241. A página 240, ela fala sobre ortografia, o uso das vogais O, U, E e I. Para que a gente não se confunda, onde é que a gente utiliza o O, U, U, E e o I. Porque em algumas frases, elas têm quase o mesmo som. Algumas palavras, elas têm quase o mesmo som. Então, aqui tem... Leia estas palavras em voz alta. Converse com os colegas e o professor sobre as seguintes perguntas. Essa questão fica para a gente fazer com o tira dúvida. Tá bom? Porque ela é para conversar com os professores. Então, a gente já vai aqui para a 241. Na segunda questão, o que pede? Complete as palavras com as vogais O ou U, se necessário, consulte um dicional. Aqui vocês vão perceber que em alguns casos, você fica na dúvida se é com O ou se é com U. Porém, você, se não souber, pode pesquisar no dicionário. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Terceira questão. Agora, complete as palavras com as vogais É ou I, se necessário, novamente, consulte um dicionário. Aqui nós temos... Arrepio Maquiagem Cadeado Pátio Empate Privilégio Esquisito Peru Engoli Óleo Periquito Estrela Observem Observem que algumas palavras, se a gente falar rápido, a gente pode até ter dúvida. Estrela Estrela é com I como é, tia. Então, fiquem bem atentos ao uso da vogal O ou U ou da vogal É ou I. Quarta questão. Quarta questão. A gente ainda vai ver verbo aqui em português, mas dá pra gente entender mais ou menos aqui como essa questão. Aqui pede, no item A, o verbo é o verbo rir. A, ela riu tanto que caiu sentada. B, o verbo é o verbo dividir. Eu sempre divido meu lanche com os colegas. No item C, o verbo é o verbo suar. Suar, de transpiração. Correu tanto que suou. É suou, não é soou. É suou. D, agora é o verbo errar. Nós erramos ao falar com ela. Quinta questão. Complete as palavras das frases com É ou I. Dica. Se for uma palavra oxítona sem acento, escreva I. Se for uma paroxítona sem acento, escreva E. Vamos lá. Item A. Aqui está o gibi que ganhei de brinde. Aqui está o gibi que ganhei de brinde. B. A doce e bastante para todos. Doce e bastante, os dois são com É. C. Comi carne no almoço e abacaxi de sobremesa. Carne com É e abacaxi com I. E D. Combata os mosquitos para que não haja dengue na cidade. Dengue e cidade. As duas são com É no final. Assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Já sabem, qualquer dúvida, pode trazer para o Tira Dúvida. Se precisar me enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, estou ali disponível para vocês e respondo assim que der. Tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!